Repetor Novo 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 De amor, eu e você No fundo do meu coração Existe uma nova paixão Eu não sou capaz de esconder Vou me declarar pra você Teu olhar me encantou Teu sorriso me faz feliz Apaixonado estou Então vem ficar comigo Meu amor, eu vou te amar A minha vida inteira te entregar Eu vou viver Viver feliz pra sempre com você Pra você curtir se apaixonado No fundo do meu coração Existe uma nova paixão Eu não sou capaz de esconder Vou me declarar pra você Teu olhar me encantou Teu sorriso me faz feliz Me faz feliz Apaixonado estou Então vem ficar comigo Meu amor, eu vou te amar A minha vida inteira te entregar Eu vou viver Viver feliz pra sempre com você Eu vou te amar Eu vou te amar A minha vida inteira te entregar Eu vou viver Viver feliz pra sempre com você Repetar de novo Na voz de Jonas Uende Pra você curtir Essa é boa pra você curtir Pra quem gosta de tomar uma Na voz de Jonas Uende Cinco da manhã O dia amanheceu Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô palado e bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Estou na vaquejada Estou com a mente nela Oh vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Esse é pra você curtir Na voz de Jonas Uende Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô palado e bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Estou na vaquejada Estou com a mente nela Oh vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Essa é boa Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu vi tanta coisa no passado Mas não tive do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter tua Uma seria você Se eu tivesse todos os motivos Se eu tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Uma seria você A outra uma filha sua Tua Com olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Eu não te trocaria Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha é normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal Versos olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha é normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Versos olhos Pra você continuar A voz de amazônia